Se eu não tá tocando, se fosse negação do nosso, você enganou Se enganou Graço um bloco de verde, essa malda me faz sofrer, meu coração não aguenta Desse jeito você me desmuda, cada masqueira porque o 100% aumenta Graço um bloco de verde, essa malda me faz sofrer, meu coração não aguenta Desse jeito você me desmuda, cada masqueira porque o 100% aumenta Ensina e meta E o coração não aguenta E o 100% aumenta É, ficou mais confortável